Hoje a gente vai jogar um jogo que é um simulador de caranguejo Simplesmente preferem ser deixadas em paz Quem? Os caranguejos, Gi Sério? É, quer ver, ó Você vai ver que a gente vai ser essa concha aí, ó Ah, o que é isso? Surge um tubarão Isso não é um tubarão de verdade Tá batendo na gente, ó Vai embora, não tem ninguém aqui Senhor, por favor, abra Ah, você não é um pássaro? Senhor, você é proprietário dessa residência Você quer dizer a minha concha? Sim, é minha Gostou dela? Eu represento o Ducado Real de Baixa Mar Que recentemente anexou o território ao redor E isso inclui as piscinas Estou aqui para informá-lo que você deve impostos retroativos Que datam desde as 10 últimas marés Caso eu não consiga quitar essa dívida no momento O Ducado reivindicará o seu lar Ei, espera aí, tem algumas perguntas As perguntas? Primeiro de tudo, o que é um Ducado? Então, basicamente, a Duquesa de Beijamar Baixa Mar Desculpa, e se esforça bastante para manter a segurança Gabi Então, todos que se beneficiam disso Devem seguir as regras dela E pagar uma vez por maré Ainda tem um monte de pássaros aqui Não me sinto muito só Olha, olha, olha Não tenho tempo para debater nuances políticas Há muitos sonegadores na minha lista Ou você paga agora mesmo Ou vou precisar tomar sua propriedade, entendeu? Tá, tá Acho que eu devo evitar as duas Por aqui Eu não estou entendendo o que está escrito, Gabi Eu não quero mais falar Eu quero jogar Não, Chih, mas é legal Porque tem toda essa história Basicamente, esse tubarão está cobrando um imposto Ele não é um tubarão de verdade Ele é um brinquedo Chih, mas você já controlou um caranguejo na vida real? Nada que é... É um jogo, tá bom? Tá, então eu quero mover minhas pernas, Gabi Ó, a gente pode mover para lá, para cá Isso Ele está fugindo com a conchinha dele? É a casinha dele, né, Chih? O caranguejo sempre anda com a sua concha Ah, é? E a gente vai viver todas as dificuldades que um caranguejo vive no mar Ok É imprescindível para a nossa vida, né, Gabi? Você quer falar um pouco mais com o... Não, não quero Com o tubarão? Não quero falar Ele já está cobrando algo que não deve Vai, entra na água, vai Olha lá, ó Nem é um tubarão Sabia Peguei tudo E vamos explorar a ilha, Chih Ali em cima tem um negócio verde ali, ó Será que a gente deixa a nossa casa ou leva a casa junto? Como é que é? Opa, Chih O que é isso, verde? Pegar, pegar Encontrou sua reserva de vitalga Todo mundo adora essas deliciosas sementes de vitalga Então elas são muito usadas no comércio Tomer uma só faz você se sentir renovado Espero que seja o bastante para os impostos Ele vai dar isso daí? Ah, de repente o tubarão vai querer isso aí, Chih Ah, então já vai lá, volta lá Já? Entrega para ele Tá, a gente pegou Três Vamos ver, vamos ver se o tubarão vai gostar disso Olha, eu sei que não é muito, mas... Que polvaria é essa? São sementes de vitalga Espero que esteja brincando Ninguém mais usa essa coisa como dinheiro O oceano avançou para o padrão lixo agora Lixo, entendeu? É bom você encontrar alguns clipes de plástico ou sachês de molho por aí Estou perdendo a paciência Nossa, olha, se você puder me dar som mais algumas marés Tá bom, já ouviu bastante Diga adeus à sua concha Idiota Espera, espera Vai, aperta Apertei, não foi O tubarão mordeu ele Ele não é um tubarão Ah, craca Lagostas me mordam Ai, mano, perdeu a casinha Olha o que você é a casinha A carinha dele, tia Ah, ele está lá atrás, lá com a casinha dele, Gabi Calma, mas agora ele falou, então, que prefere lixos? Lixo, tem que achar lixo, Gabi Gente, o mar está cheio de lixo Se a gente vai até lá, não, melhor arranjar lixos, né? E realmente, né, o oceano está ficando cada vez mais sujo Sujo Por causa de quem? Do Gabi De mim, que não é Não, eu não jogo lixo no mar, não Opa, shift, corre Uh, perninha dele Eita aí, Gabi Cadê o tubarão? Ele está fugindo de mim, tia Eu acho que ele, na verdade, ele está te mostrando o caminho, viu, Gabi? Pode ser, pode ser, vamos lá Olha lá, a gente vai indo atrás dele Ei, volte aqui com a minha casa Fugiu, xixi Você quer ser ele, Gabi? Não, nós somos eles e você é ele E eu também sou ele E eu sou o tubarão, todo mundo Olha ali Você não pode fazer isso comigo, cara Como é que eu vou me proteger desses pássaros e tudo mais por aqui? Mas não é problema meu Se quiser sua concha de volta, é melhor arranjar um trabalho e pagar Dizem que sempre tem vagas no Recife Não é super agitado lá? Eu não quero falar com as pessoas Não me importa de onde você vai tirar o lixo Mas vou ficar com isso até que eu faça Devolve minha concha O tubarão levou a casa Gente, me parte o coração desses olhinhos Pula aí na água, não dá pra pular na água Ele falou sobre o Recife Mas não dá pra pular aí, Gabi? Mano, mergulhamos Olha aí, então é aí A gente tem que respirar? Xiii, precisa respirar Precisa? Precisa respirar Ela gosta? Ela fica na água, Gabi? Ah, que bom Segure espaço pra nadar Vai, então A gente nada Mas ele nada por um tempo só É só um pouquinho, Xiii A gente não é muito bom no nado Vixi, agora Vixi Tá, vou pegar o jeito Vou pegar o jeito Pera aí, pera aí É minha primeira vez aqui jogando, né, Xiii? E você não é bom nem na segunda Nem na quinta Não Nem na quarta Nem na quinta Ah, que bom que minha esposa me apoia, né? Aham Conte comigo Você quer tentar? Eu quero reclamar Ai, para! Volta Agora vai Agora sai Não, você tinha que ter ido mais Tem que nadar aqui, Xiii O que que é isso aí? Vixi Nossa, isso é rede É bom a gente ir lá pro outro lado Sem cair Vai, vai, vai Segura, sobe Sobe, sobe Agarrei Ih, rasgou ali, hein Rasgou a rede? Rasgou aqui a rede Ali em cima tem alguma coisa brilhando, Gabi? Aonde? Ali, ó Vamos lá Vamos lá Isso, vai, vai Sobe, amiguinho Aê, boa O que que é isso? Garrapão? Um pedacinho de plástico em forma de garra de caranguejo Talvez tenha algum valor Nosso? Não, é É, mas agora a gente precisa continuar Vamos continuar, né, Gabi? Vamos continuar Por aqui Aqui não, 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 Xiii Aqui não vai fazer eu cair Meu daaai Amor Você me derrubou Vai pra ali, pro outro lado Nadando Isso Ele não nada por muito tempo Ele levou aqui por cima ou ou por baixo? Acho que é por baixo Por baixo, então O que que é isso? Nossa, Gabi, você se jogou assim Isso não é nada O mar é muito perigoso Precisamos ficar de olhos abertos Opa, que é isso? É um amigo Vai, vai Amigo? Ah, olha, outro caranguejo Será? Licença, senhor Você por acaso não viu um tubarão bem alto Passar levando uma concha super maneira com ele? E no In do Também já tem que... Precisa alcançar aquele... E no Tchou Você tem dormido o suficiente? Medusa do céu, sai de mim O que? É pra fora Mano, do nada Gabi, corre, corre Eles tem tampinha na cabeça Você viu? Meu do céu Eu achei que eles eram amigos É, mas eles não são O que que eu faço? Eu fujo? Tá Eles, Gabi Ataca eles também Ataca ele o que, Chih? É o meu tamanho Faz assim nele Ai, não me bate Não é real Vai, Gabi Faz assim nele Para, nossa A gente não faz isso, Chih A gente não é lutador Você viu o tamanho deles? Eles estão vindo atrás de você Alguma coisa você tem que fazer Mano do céu Tem que fugir Bate, bate na cabeça Bate como, Chih? Não dá Eles tem uma tampinha de garrafa na cabeça Sério? Uhum Não, mas... Mas então... Ó, calma aí Chih, ele está sendo atacado Vai, Gabi Eu acho que você tem que lutar Não, amor Eu tenho que fugir Que lutar O meu tamanho Olha lá Eles estão surgindo, ó Eles são muitos Viu? Sotou Ah, pega Bate, bate O que bate, Chih? Bate Curar, curar R, R para curar Não, tem que sair daqui Mano, não, não A gente vai perder Olha, é seu Gabi Chih, ele deu um monte do nada Você morreu Ao morrer Todos os seus microplásticos Ficarão no lugar onde você morreu Tome cuidado ao voltar Para recuperar tudo Caso morra de novo Antes de pegar seus itens Eles se perderão para sempre Ah, mas você só tinha um negocinho Você não tinha pego nada, né? Não, você tinha pego um negocinho de plástico O que é que eu pego lá de volta? Aqui perto, né, Chih? Não, ele falou que vai ficar onde você morreu Ah, onde eu morri? É Não, não vou, não vou lá Então Eu não vou voltar lá Mas eu acho que não tem outro caminho para você seguir Vixe, véi Vamos ter que passar por ele de novo Olha lá Tá vendo que ele tem uma tampinha em cima? Eu não quero ver nada, Chih A gente deve fugir Gabi, a gente já vem com tudo Então, a gente tem que fugir desses caras malucos Olha isso Mas tem muito Corre, corre Então corre Ó Gente Tá ali, ó Suas coisas tá ali, ó Eu não vou voltar lá Mas você tá voltando Não Não Sai daí Sobe ali Eu tô tentando Vai, vai Sobe, sobe, sobe Isso Mano do céu Eles não sobem? Eles sobem Eu achei que eles não subiam O Faxi que despistei Eu não sabia que o oceano era dureza Mas não fazia ideia que era tanta Eu sabia, mas não Pode? Ah, então tem que fugir mesmo Mano, será que a gente volta ali? Não Vai voltar pra quê? Ali o negócio lá na frente Tá Todo colorido Agora eu tô morrendo de medo desse oceano Você é doido? Que isso, Gabi Pega isso Um lixo Pegar Acho que não fez mal ter algo pra me defender Ah, volta lá agora e arrebenta com os caranguejos Mas não é assim também Ah, nossa Agora quer ver Volta lá Não, não volta não, Gabi Vamos seguir em frente aí, ó Mano Tá, tudo bem É tipo um lutador de espada Sai correndo e voa até ali, ó Tá Boa não Nada, né? Ixi Não sei por que eu sei que os seus comandos Não dá pra passar por aí pelas garrafinhas? Será que a gente quebra as garrafas? Ah, boa Quebra as garrafas Ha Você não vai se machucar? É, não Olha aí Ataca Ataque Focar nos inimigos Aperte para focar nos inimigos Mantendo a câmera fixa neles Tá Não sei se a gente vai conseguir Vai, claro que vai Vai, focar Calma Vai, vai No inimigo Mas cai Bate Bate Tô tentando Ah, boa Olha a nossa vida Você matou ele, Gabi Ai, nossa vida Passou no meu braço Acho que é a água do mar Tá aqui Você viu que eu tomei uma coisa pra me recuperar? Eu vi Boa, né? É o negocinho lá que o outro bicho Ai, outro Esquivar-se de ataques Aperta shift na hora que o inimigo atacar para sair do caminho Certo Tá, mas não é fácil não, Xi Vai, Gabi Focar, Gabi Focar, focar Focar onde? Aí, focar Uh, boa Nossa, toma, ali De novo Focar, focar Vai Gabi, ele não deixa nada pra trás? Quem que deixa? O caranguejo Ele não tem nada, Xi Ele tem uma tampinha de garrafa na cabeça, gente Ah, é, mas Isso é normal Aquela garrafa ali em cima Ali em cima Melhor a gente subir Será? Ó Do nada, velho Não, não, não Tá muito perigoso esse mar Tá mesmo Vou acabar com ele Não, Gabi Se você ganhasse alguma coisa com isso Xi, eu não levo mais desaforo pra casa Agora que eu sou um lutador Vai, vai Segue em frente A gente precisa arranjar tampinha, plástico, lixo, sachê Tá, eu tô quebrando essas garrafas pra ver se tem alguma coisa bem Mas não tem Olha, se eu paro do shift, eu rolo Aí Rolo? Aí A gente tá virando um ninja do mar Vai, vai Pula e nada Aí Quebro? Vai que tem algo, né? Acho que você tá fazendo de bobeira isso Xi, não falei assim Olha lá, Gabi Aí, aí Tem alguma coisa Ali tem a unha Vamos tentar Que isso? É pra bater? Que isso? Será que foi? Mano, quebrei o negócio veio em mim Como se fosse um poder Vai, Gabi Nada ali, ó Tá bom E ali, do outro lado Ali tem um negócio Tá vendo? Uau, que coisa é essa? Eu também não sei As correntes vão ficando mornas mais perto dessa plataforminha É até gostoso Tocar na corrente Tocar na corrente Ok, Xi Concha da caramuja encontrada Ah Tocar nessas correntes brilhantes pra restaurar uma concha da caramuja A tempo de esquecida Onde você pode descansar pra recuperar sua vida Ah, que bom Se for abatido, você reviverá na última concha Ah, maravilhoso Um checkpoint Um checkpoint, é Eu vou entrar já, Xi Microplásticos e níveis O poder que existe nas conchas da caramuja Possibilita que você remova microplásticos de você No entanto, certos seres podem ser interessados em negociar esses microplásticos Xi, o que você acha da gente aumentar a quantidade de vida que temos? Boa ideia, Gabi Então eu vou comprar esse negócio aqui, hein Ah Eita O que aconteceu, Xi? Gabi O que foi isso? Do nada, estão em outro lugar? É... Xi Olha isso aqui Tem um monte de brinquedo Gabi, a gente tem outra realidade Outra realidade? A gente tem outro universo Outro universo? A gente tá no seu universo Cada brinquedo da Sunny possui esse poder de ativar um novo portal pra uma nova aventura Por exemplo, com essa torre de vigilância central de comando da Patrulha Canina Nós podemos vigiar todo mundo e descobrir quem está em perigo Xi, precisamos ver se tá tudo certo na cidade Não, Gabi, não tá Tem gente precisando de ajuda Sério? Urgente então Vai, vai Vamos, vamos, vamos Uuuuh Wee-oh, wee-oh, wee-oh Aperta aqui Onde que tá o problema, Xi? Mas nós também podemos virar um herói Graças a esse veículo giratório deluxe do Spyden Com ele eu posso chegar rapidamente em qualquer lugar e enfrentar vários desafios de combate Até porque esse é um veículo giratório dois em um E se transforma em um jato E que tal ser teletransportado pra essa super casa da Gabi's Dollhouse? Ela tem simplesmente seis salas diferentes Na verdade, ela ainda conta com mais um lugar escondido Porque é só virar esse telhado que rapidamente um sótão é revelado Quando a gente aperta esse botão dá pra ouvir dez ou onze frases do show É muito completa essa casa, hein? Cheia de acessórios de boneca muito fofos E ainda aqui dentro tem dois acessórios misteriosos Uau, o meu foi um controle especial de gatinho E o meu foi um bolso em formato de gatinhos Dá pra criar muita história com isso aqui Também podemos ir em uma outra realidade completamente diferente E controlar essa escavadeira incrível do Rubble Da Patrulha Canina Dá pra usar de verdade essa escavadeira, já que ela é articulada Se tiver alguma sujeira no meio do caminho Eu posso remover usando minha escavadeira móvel Igual o Rubble faz Estou vendo sujeiras no meio do caminho Então vamos removê-la Aê, vem Gabi, vem Levanta Aê Aí é só jogar pra lá Deixa eu só perguntar uma coisinha Você tirou a sujeira daqui e colocou lá Tá errado Tem que levar pra outro lugar Mas temos que voltar pro nosso jogo E pra isso, nossa mochila da Patrulha Canina será muito útil Porque nela podemos carregar algumas coisas Inclusive ela já vem com três potes de massinha da que massa E ainda vem com alguns moldes pra ajudar a gente a soltar a criatividade Prontinho, a gente já pode voltar pro jogo Muito obrigado, Sunny, por ter patrocinado esse vídeo E não esqueçam que Dia das Crianças é no... SEMIVERSOR Gente, que demais Voltamos pro jogo, Chi Voltamos pro jogo, certo, Gabi? Ok Olha, a gente tá aí na frente da concha que a gente já descansou E agora, vamos continuar, vamos ver o que que tem aqui O que que é aquilo, Gabi? É o tubarão com a nossa casa É? É o tubarão, mano É ele mesmo Ei, 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 ei Ô, engraçadinho Vai lá, Gabi Ah, aí está você Olha como a nossa cara já mudou A gente já tá, tipo, mais confiante A gente tá bravo Não, a gente tá bravo também, né? E confiante também, né, Chi? Que a gente tá passando por tudo isso por causa da nossa concha O que é isso? A cara que ele tá fazendo Acho que já fui bem claro com você, moleque Essa concha agora é propriedade da duquesa Se quiser recuperá-la, reclame com ela Não comigo, meu trabalho aqui acabou Acho que o tubarão ri assim Qual é, cara? Tem que ter algo que eu possa fazer É, agora que você falou Acho que tem algo que você possa fazer Você pode parar de me incomodar Ah, esse cara Eu não sou um cara, eu sou um tubarão Vai, Gabi Então continua Vamos seguir na direção que ele vai aparecendo Porque eu acho que... Vamos pegar a nossa casinha de volta Porque agora a gente tá com raiva, mano Eu só tô confusa com uma coisa, Gabi O que é isso? A gente não tá ganhando absolutamente nada, ó Entramos em águas rasas, tá? Tamo ganhando Tamo ganhando experiência Tamo ganhando vivência Tamo ganhando esperteza Tá Aí, Gabi Olha quanto lixo Olha os lixos Olha os plastiquinhos Olha os plastiquinhos Não dá pra pegar? Você viu que tem alguém ali? Ali, eu vi, eu vi Vai conversar com Será que é amigo? É um caramujo Parece amigo, hein Opa, opa, opa Não é sempre que vejo alguém como você Saindo das piscinas Você me explica o que está acontecendo? Dizem que agora tem uma tal duquesa no comando Isso mesmo Uma joia rara Toda maré Ela leva todos os meus suados microplásticos Só por existir aqui E onde eu encontro ela? Acho que ela tem algo que é meu É só olhar por aí que você vai ver Ou aquele castelo imenso no horizonte Passou despercebido Certo, ótimo Vou para lá Espero que ela consiga tirar esses impostos de mim Aposto que acha que pode invadir seus impostos Enquanto o resto de nós mantém a sociedade funcionando Não é? Eu nunca fiz nada pra você, cara Ah, é? E que tal eu fazer alguma coisa pra você? Ah! Mano, do nada ele me colocou Bate nele, Gabi Pega ele Vai Ai, assim não dá Vai, vai Pega Ixi Nossa, coitada Pega a concha dele, Gabi Vou usar a concha Essa concha nem sequer cabe Tá bom, você calma, criou O nome dele é criou Essa é a situação mais perigosa Que você já se meteu Desde a temporada de procriação das gaivotas Mas você só precisa ir até aquele castelo Como o molusco grosseiro disse O bicho não falou que queria lixo? Então, por que o bicho não vem aqui pegar os lixos? Não, e por que a gente não consegue pegar esses lixos? Olha o tamanho dos lixos, Chico Deixa eu ver, Gabi Tem um negócio aí, ó Um óculos Um óculos, ó Não dá pra pegar? Não tem ponto Ixi, tem outro bicho ali Com certeza ele vai atacar a gente Mano, mano Vai, Gabi Ai, vem do céu Por que que tá todo mundo querendo me atacar? Eu não sei Vai, bate nele A gente não tem amigos aqui? Infelizmente não, Gabi Ah, vamos com isso Olha, pega aí Pega esse negócio que brilha Ah, pronto Lá vem ele Oh, não Ai Mais um, mais um E você pega Vai Toma ali Eu tô ficando bom nesse Ai, ai Você pega esses trequinhos Vai Pode crer Pegar, pegar O que que é isso? Ah, deve ser uns plásticos Anzol farpado Uma arma feita pra capturar presas a longa distância Junto com um pedaço de corda resistente Até mesmo alvos maciços podem ser fisgados Mas é pra atacar a pessoa? Não é pra pegar as coisas? Aí você realmente... Eu falei ok, mas não entendi Tá, então volta pra cá, Gabi Por que que você tá indo por aí? Porque a gente tem que ir pro castelo, Xê Ah, onde tá o castelo? O castelo ali, ó Ah Tá vendo? Lá longe, aquela sombra ali, ó Nossa, tá bom É pra lá, né? Nossa, Gabi, olha pra cima Olha os anzóis Os anzóis contra o tubarão, Xê Olha, tem um negócio ali, Gabi Opa Acho que eu ia fazer uma concha Uma concha pro nosso descanso Yeah A concha da caramuja Olha aqui o que aconteceu Coraçãozinho, né? Recupera Recuperou, recuperou Nossa, que sujeira Ali tem uma porta Vamos ali, vamos ali É aí, eu acho, castelo Vixe, eu vou ter que enfrentar esses daqui Gente, mas não dá pra conversar com essa galera? Eles são muito bravos Vamos tentar na base do diálogo Por ordens da duquesa, indivíduos suspeitos devem ser barrados em baixa margem O suspeito achava que eu parecia bem inofensivo Muito adorável, até abraçável Oh, bonitinha Talvez você fale a verdade, viajante Mas nunca deixarei que entre por esses portões enquanto estiver com os quadris da sopa Como? É que é? Cara, uma dica Ela tá dizendo que você tá nu Ah, sim Acho que nem pensei nisso Faz diferença? Sinto que a sociedade mudou bastante quanto eu cuidava de mim mesmo Parece que sim A duquesa cortaria a nossa cabeça se deixássemos você entrar usando apenas um trapo Meu tema, pequeno crustáceo Não distante ao leste encontram-se algumas endumentárias complementares Tá até o portão? Marca bem o portão, Xi Que portão, gente? Vire à direita e você vai ver um centro de caridade onde você pode encontrar algo para vestir Aqui, Gabi, vira pra lá Ali, ó Tem um cara ali, ó Mas não é ali que ele falou pra ele não, Xi Vai pra lá Mas ele falou pra ele pra... Gabi, vai pra lá Xi, a gente tem que colocar uma roupinha Eles não vão deixar a gente entrar Fala com ele Vou deixar você passar Mas tente não distrair muito os nossos soldados É, Marici? Não, Gabi Vamos pegar a roupinha? Vamos pegar a roupinha Vamos pegar a roupinha Porque ali ficou parecendo muito fácil, né, Gabi? Ficou E é muito fácil, vai ter muitos inimigos É Vamos pra cá Opa, tem algo brilhando ali, ó Vixe, olha lá, um peixe que vai vir te atacar Mano, eu tô quieto na minha Andando bem devagarzinho Tá vendo? Aham Amanha Sem chamar atenção Pula, sobe Se eu pular ele vai me ver Vai, Gabi Mas tem que pegar o negócio, né? Peguei tudo isso pra isso Mano, tem muito peixe ali Eu vou passar vazado Eu vou... Fui Vixe Vai, vai, vai Olha, tem um negócio piscando ali, Gabi Vou lá Será que é ali? Aperte o botão Nossa, saiu um monte de coisa Saiu um monte de latinha Pega, pega Ah Conseguiu, Gi Dá pra pegar mais? As outras? Agora eu posso entrar e ver a duquesa Essa concha irrita muito mais que a minha Quem é que fez essa coisa? Tem umas mais pesadas, outras menos Não, tudo o mesmo peso Tá Tire as garras da mulher, hein, Beto? Corre, cara Mano do céu Irmão, eu tinha que pegar uma senha? Você se acha acima da lei, né? Apenas com sua força Nos elevamos acima das feras Sinto muito mesmo Eu vou soltar para o fim da fila Eu vou voltar pro fim da fila Só com muita sorte Vou cortar sua cabeça Como fiz com esses outros infratores inúteis Corre, corre Corre pra onde, Chico? Não sei Pra onde eu volto? Pra cá? Ele não deixa eu sair Ele não deixa eu sair Ele não deixa eu sair Eu vim num cavalo Na água Mano do céu Gabi Se esconde, Gabi Se esconde Como? Não sei Você tinha que ter prendido Vai, Gabi Socorro Bate nele Você gostaria de ressurgir no campo das águas vivas mais próximo? O que você acha? Você acha que a gente deve continuar e chegar no castelo da duquesa? Você acha que a gente deve continuar tentando? Escreve nos comentários Eu tô em choque Calma, Gabi Vai ficar tudo bem Parabéns Eu tô chegando Vocês acham o teor